Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim Destin está aqui E hoje é o meu aniversário! Clap, 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 clap Então, como forma de presente pra vocês Eu vou fazer um dos vídeos que vocês mais pedem sempre Eu já fiz ele há um tempo atrás Mas como eu sei que a gente tem muita gente nova aqui Eu acho que triplicou o número de inscritos desde que eu fiz o vídeo Eu decidi fazer de novo Que é o Respondendo Perguntas Então, eu peguei as perguntas lá no meu Insta Eu pedi ontem pra vocês deixarem as perguntinhas E eu vou respondê-las, fechou? Então já deixa seu like Já comenta nesse canal maravilhoso Quais são os próximos vídeos que vocês querem Vamos se inscrever pra bater um milhão logo Tem até uma pergunta aqui que eu vou responder sobre E vambora! Primeira pergunta eu selecionei porque ela foi muito perguntada Eu já respondi no outro vídeo Mas como... Eu repito Tem muita gente nova aqui Vamos Vão gloriar também os novos que chegaram agora Beijão, bebeiro! Nossa, que ela é bem louca, né? Jana Selau Você é formada? Se sim, em quê? Manda beijo pra mim, sua linda Beijo, Jana! E sim, eu sou formada em administração Com ênfase em empreendedorismo E em artes cênicas Que é teatro, na realidade Eu me formei em teatro com 21 anos E aí eu fui pra administração Toquei a empresa dos meus pais Meus pais são uma empresa de calçados Eu fui... Fiquei um ano trabalhando na empresa E aí decidi que não adiantava Que a arte realmente é o que move a minha vida E aí estamos aí hoje Felizes e contentes com esse canal maravilhoso De volta, reerguidas, né? Porque já expliquei no último vídeo Que eu fui roubada Roubaram meu celular, minha câmera, tudo E estamos aqui Azar de que roubou isso Mas enfim, tá respondido E aí eu vim pra São Paulo Mas eu vou respondendo aos poucos Malu Marquesi Acho que é Marquesi Ou é Marchese Enfim, beijo! Por que você decidiu ir morar em São Paulo? E qual foi a reação dos seus pais? Então, eu vim pra São Paulo com 18 anos Aí eu fiz artes cênicas Fiz a novela Aquele beijo do Miguel Colabella Que foi a gravação Foi feita no Rio Então eu passei 3 meses no Rio Morando lá Durante as gravações E voltei pra estudar O meu propósito de vir pra São Paulo Sempre foi estudar artes cênicas Porque infelizmente no Rio Grande do Sul É muito fraco E na minha cidade Muito mais Então, tipo O meu objetivo sempre foi Estar no meio Deste mercado de trabalho Que é o mercado de trabalho Que eu sempre sonhei em trabalhar E estar estudando Estar me especializando No que eu realmente Sempre sonhei em fazer E é muito bonitinha Essa história Porque os meus pais Eles sempre me apoiaram Muito Muito, muito, muito A partir do momento Em que eu decidi fazer isso Eles super apoiaram Nunca disseram Não, não vai Eles sempre me falaram Se é o teu sonho Vai Se não der certo Tu volta E vai estar tudo aqui Igual Te esperando Mas não fica nessa vontade Nessa angústia De eu poderia ter tentado Sabe? Tipo, chegar nos meus 30 anos E falar Nossa, eu podia ter tentado E talvez hoje Eu estivesse trabalhando Com o que eu mais amo E aí eles sempre me apoiaram E aí eles sempre me apoiaram Muito com isso Enfim, eu sou muito grata A minha família Por tudo Que eles já fizeram por mim Mas isso é uma coisa Que eu sei Que eles enfrentaram Muitas barreiras Com relação a confiança De deixar a filha Do interior De uma cidade De 20 mil habitantes Vir morar em São Paulo Sozinha Eles tiveram que confiar muito E eu sei que isso foi Uma barreira pra eles Além da saudade E tudo mais Mas enfim Eles super me apoiaram E eu sou muito grata A isso De verdade Próxima pergunta Aninha Melgaco Ana Quando você começou a gravar Você chegou a imaginar Que iria fazer tanto sucesso? Beijos linda Beijos Maravilhosa Cara, não Nunca na vida Não que eu não acreditasse em mim Mas sabe quando tu faz uma coisa E tem um propósito maior Assim Tipo Hoje eu tenho vários propósitos Hoje eu tenho várias expectativas Tipo Chegar em um milhão É uma delas Mas Porque eu já consigo enxergar Tudo que tá acontecendo E tudo que vem acontecendo E tudo que vem acontecendo Aos poucos Mas na época que eu criei o canal Eu criei Tipo Ai Vai ser legal Vai ser divertido Eu sempre gostei de câmera Sempre foi minha paixão Trabalhar com câmera Então Eu sempre tive facilidade também De falar em frente a câmera E em frente a público Assim Sempre Eu nunca travei Nem nada disso Então Quando eu iniciei Eu iniciei muito assim Tipo Ai Vamos ver Vai ser legal E aí Em uma semana Eu já tinha 100 mil inscritos E assim Só cresceu E hoje é Não preciso nem falar Que é a minha maior felicidade É a realização de um sonho De verdade Assim Tipo Eu fico sem palavras Toda vez que eu falo sobre isso Como qualquer pessoa Que eu fale sobre isso Eu fico sem palavras Porque realmente É muito realizar um sonho Estar trabalhando com o que eu tanto amo E depois de já ter trabalhado Com tantas coisas Que não me fizeram feliz Saber que eu insisti nisso E realmente deu certo Sabe? E meu Tá um sucesso De verdade Tipo Eu não tenho nem palavras A galera Eu saio de casa A galera pede pra tirar foto Eu fico tipo Oi? Como assim? Tem certeza que é comigo? Sério? Eu amo Eu amo Eu amo Tudo isso pra mim Tá sendo muito maravilhoso Muito incrível E sem dúvida É a melhor experiência Da minha vida Então Não Eu não imaginava Que faria todo sucesso Mas agora que estamos fazendo Por favor Não vamos parar nunca Estou muito feliz com isso M. Moscoso Qual a melhor e a pior parte De ser um influencer digital? Então A melhor parte Sem dúvida É isso É o carinho das pessoas É saber que independente De tu estar sozinha Eu sei que eu tô sozinha Aqui dentro desse apartamento Mas eu sei que eu não tô sozinha Em nenhum momento Porque tem muita gente Me apoiando Tem muita gente Comigo Em todos os sentidos Com esse acontecimento Da semana passada De terem furtado as minhas coisas Eu percebi que realmente Tipo assim Eu tenho muita gente comigo Eu não fazia nem ideia De quantas pessoas Eu tinha perto de mim Nesse sentido E isso me deixou muito feliz Isso foi uma forma Até de gratidão Pelo que aconteceu Porque eu comecei a ver O lado bom disso E o lado bom Foi sem dúvida Perceber todas as pessoas Que eu tenho perto E que eu tenho comigo Então Essa é a melhor parte Sem dúvida nenhuma E a pior parte É estar exposta O tempo inteiro Da tua vida Tudo que tu faz Gera alguma notícia Gera alguma coisa E isso Até acostumar Foi bem difícil E está sendo ainda Bem difícil Porque eu sempre fui muito Ah Vou fazer Azar Ninguém me conhece Essa era a minha frase Da vida Eu ia tipo De pijama no mercado E minha mãe falava Como assim Tu vai de pijama no mercado Ah mãe Ninguém me conhece E aí hoje Já é uma coisa Tipo Tá Na real Já me conhecem Tem sido meio estranho Sempre eu acostumar E outra A inveja Não tem como não dizer Sobre isso Que é o que todo mundo Me falou semana passada É uma coisa indireta Não é nem por maldade Das pessoas Às vezes Mas é um negócio Tipo Ah Eu vi que a pessoa Tá viajando E eu tô aqui Sem fazer nada Isso indiretamente Já é uma inveja Então estar mostrando O teu dia a dia Todo tempo Acaba gerando isso Jessy Magy Beijo Você conversa com seus fãs Pelo direct Sempre Eu tenho uma mania Muito grande Que é responder Todas as pessoas Responder tipo Pelo menos as pessoas Que ficam no meu direct Meu ali Porque você sabe né Que fica as solicitações As solicitações Eu leio todas Sem exceção Só que eu não consigo Responder todas Então se você me mandar Uma mensagem Pode ter certeza Que eu vou ler E inclusive tipo Eu vejo Eu sei quem mandou Eu sei tudo Tipo Eu sempre tô ligada Sempre, sempre, sempre Porque eu acho que é uma forma Que eu consigo ter um feedback Legal de vocês De saber o que vocês estão gostando O que não estão gostando Com relação a tudo Isso é muito importante pra mim E eu tenho uma mania Que é Todas as noites Antes de dormir Eu tiro pelo menos uma hora Deito na minha cama Pra passar todos os fã clubes Eu vou até mostrar pra vocês Tá aqui As fotos marcadas Tá Pode olhar Tem todas Tem um coraçãozinho Vídeos Eu comento neles Porque eu acho Que é uma dedicação Tão grande Que as pessoas têm comigo E é só uma forma de retribuir Eu conseguir dar esse carinho Também pra eles Então, tipo É uma coisa que eu faço Todas as noites Ou uma vez A cada duas noites Pelo menos Dois dias, assim Eu sempre passo nos fã clubes Deixo o meu like Comento Sobre o que eles fizeram Porque esse carinho É incrível É maravilhoso Eu sempre tento responder Todo mundo de verdade Porque eu tenho certeza Que eu não seria Absolutamente nada Que eu não teria crescido Do jeito que cresceu E futuramente vai crescer mais ainda Se eu não tivesse Os meus fãs comigo Se eu não tivesse as pessoas me acompanhando Eu sou vocês Basicamente é isso Então, eu acho que é o mínimo Que eu posso fazer De verdade Do slime Quanto tempo você se dedica Para o canal por dia? Cara Sinceramente Nos últimos meses Eu posso trocar a palavra dia Por canal Eu passo 24 horas Em cima do canal Seja vendo luz Vendo roteiro Vendo o que fazer Procurando lugares Caminhando de um lado pro outro Gravando Eu gravo de fato Umas 4 vezes por semana Mas O resto do tempo Eu tô o tempo inteiro Respirando o canal Eu tô o tempo inteiro No analytics Vendo o que vocês estão gostando O que não estão O feedback Tanto que é só vocês olharem Em comentários Eu tô sempre curtindo Eu tô sempre ligada No que vocês gostam E no que vocês não gostam Porque mais uma vez Eu repito Nada sou sem vocês Então eu tô sempre ligadinha Então a minha dedicação Pro canal Eu acho que eu nunca me dediquei tanto Pra uma coisa em toda a minha vida Tipo Eu larguei até a academia Pra conseguir respirar O tempo inteiro o canal Sara Cardoso Correa Pretende fazer festa de um milhão? Parabéns amor da minha vida Obrigada princesa Claro que eu pretendo Óbvio que eu pretendo Como aconteceu tudo isso agora Eu acabei nem preparando nada de aniversário Eu só juntei uns amigos Ontem à noite no caso Pra comemorar Passar meia noite junto comigo Mas aí eu vou me dedicar A fazer a festa de um milhão Do jeito que eu realmente quero Então com certeza Vai ter festa de um milhão Eu quero muito Muito mesmo E eu espero que ela Já seja ano que vem Se possível Eu vou amar Inclusive Pode se inscrever nesse canal Paola TX Onde você estaria hoje Se pudesse fazer Tudo o que tem vontade No mesmo lugar No YouTube De verdade É o que eu sempre falo Isso que tá acontecendo na minha vida Foi um sonho meu Durante muito tempo Isso é uma frase muito legal Que é Você já percebeu Muito do que tu tá vivendo hoje Você sonhou no ano passado Isso é muito real Eu acredito muito em força do pensamento E isso era uma coisa Que eu criei na minha cabeça Durante muito tempo Estar vivendo isso Nesse nível De ter o meu canal No Instagram Tá dando tudo super certo De ter pessoas me acompanhando Todo dia De ter esse carinho Tão grande Das pessoas Sem dúvida nenhuma Sempre foi meu sonho Então se eu pudesse Escolher um lugar pra estar Eu estaria aqui mesmo Moreno em São Paulo mesmo Que sempre foi meu sonho Com as pessoas Que eu tenho hoje Na minha vida E eu vou chorar Enfim É isso Não preciso nem dizer O quanto eu sou grata A todos vocês Não dá Eu me emociono Toda vez que eu falo Sobre isso E eu sou zero emotiva É um negócio Que realmente É porque É realmente A realização De um sonho Pra mim Última pergunta Que foi Sem dúvida A pergunta Que mais teve Eu decidi responder Porque realmente Se vocês estão Com tanta dúvida Eu vou responder Ju Monteiro Está namorando né Os instas de fofoca Todos já divulgaram Então Queria saber Com quem Que eu estou namorando Pra tipo assim Avisar a pessoa Já é uma boa Já seria uma ótima Assim Até pra avisar Pra gente sair Jantar hoje Comer um fungir Acho maravilhoso Me levar assim Um jantar de aniversário Top Mas enfim Brincadeira Mas não galera Eu não estou namorando Inclusive Acho que tinha umas 100 mensagens Sem brincadeira Falando Chipando com um Chipando com outro Chipando com não sei quem Tem site de fofoca Sim Isso eu não posso impedir Às vezes Mas Não estou namorando Estou muito bem assim Muito bem mesmo Até porque galera Eu namorei 5 anos Uma pessoa 4 anos outra Ou seja São 9 anos da minha vida E eu estou fazendo 26 anos hoje Deu pra captar? E ainda teve mais 6 meses Agora meu último relacionamento Ou seja De tempo Sozinha Solteira Eu passei tipo Um ano só Então é muito bom Passar um tempo sozinha Sim Eu estou curtindo pra caramba Estou me dedicando Muito ao meu trabalho E isso está sendo Muito bom De poder fazer o que eu quero A hora que eu quero Sem dever Uma explicação Ou sem Ter que desprender Tempo pra outra pessoa Nesse momento Está sendo incrível Isso De verdade Então não Não estou namorando Não adianta Me shippar Com o mundo inteiro Que quando Eu realmente estiver Namorando Eu vou contar Pra vocês Pode ter certeza Que vocês serão Os primeiros a saber Lá no meu insta E aqui Pode ter certeza Que todo mundo Vai ficar sabendo Fechou? Enfim É isso Última pergunta Não esqueçam Que eu amo muito vocês Muito, 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 muito Obrigada a todo mundo Que deixou pergunta Se vocês quiserem Que eu faça mais um vídeo Porque eu até postei Lá no meu insta Eu juro Que eu acho que foi Umas 5 mil perguntas Que eu recebi Eu tive que selecionar muito Se vocês quiserem Que eu faça mais um vídeo De perguntas Eu faço Só comenta aqui embaixo Que eu faço pra vocês Fechou? E quem ficou até o final Comenta Parabéns Que aí eu vou saber Quem ficou até o final E vou deixar o meu coraçãozinho Aí pra vocês Fechou? Beijo Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês